A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRAR E araée Toca com ela desde lá Eu a amo pra mim E como é que vocês ensaiam pros shows? Na casa dela Na casa dela Um cantinho mesmo Bem na intimidade mesmo Mas você toca com banda ou sempre com voz e violão? Como o projeto tá iniciando A gente tá com voz e violão E tem alguns projetos que estão vindo naturalmente E tem alguns projetos que estão acusem E aí veio a oportunidade pra fazer um trabalho autoral também que eu também quero realizar. Atualmente a gente está fazendo eventos e o restaurante Murato, algumas casas e restaurantes. Mas eu recebi de presente de um compositor baiano, que é inclusive bem conhecido, compõe para Ivete Sangalo, compõe para a Banda Eva, muitos artistas da Bahia, que é Davi Salles. E ele me disse... 30 músicas assim. Nossa. Escolha o que você quiser e grave. Quer que você garganta, né? E aí a gente... Prazer tão, né? Foi. E eu fiquei até surpresa, né? Porque a coisa está acontecendo, assim, Thaís, eu estou fazendo com calma, com profissionalismo, assim. Dessa vez eu disse, não, é profissional, vamos ser profissional. Então a gente está planejando tudo com muita calma. Mas ao mesmo tempo... Sem atropelar, né? É. As fases, né? É, mas ao mesmo tempo a gente está deixando as coisas fluírem naturalmente. Vieram as músicas do Davi, do Igor, Matheus também, que é um amigo também que já tem um trabalho também de composição. E aí a gente está gravando aos poucos esses projetos. A do Davi, eu estou preparando um formato bacana para apresentar. Daqui para o final do ano, de preferência, a gente já está com esse trabalho aí. Então, está fluindo, acontecendo... Maravilha. Naturalmente, né? Naturalmente, é. Vamos ver mais um pouquinho. Raquel Diniz aqui, essa cantora linda e de muito talento, uma voz maravilhosa. Ao lado do violonista Alain Feliz. Caravalento. Música Caravalento. Não, ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar, ele vai viver sozinho. Desaprendeu a dividir, foi escolher o mal me quer, entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho. Ele não pôde se entregar e agora vai ter de pagar com o coração. Olha lá, ele não é feliz, sempre diz que é do tipo cara valente. Mas veja só, a gente sabe, esse humor é coisa de um rapaz que sem ter proteção foi se esconder atrás da cara de vilão. E então, não faz assim, rapaz, não bota esse cartaz, a gente não cai não. Ei, ei, ele não é de nada, oiá, essa cara amarrada, é só um jeito de viver na pior. Ei, ei, ele não é de nada, oiá, essa cara amarrada, é só um jeito de viver nesse mundo de mágoas. Eu sou a minha gente que vai parar de dançar aí. Aqui é uma alegria enorme recebê-la, que é o Diniz, Alain, Alain, Felipe, violista, e que fizeram aí essa cena musical do nosso programa de hoje com muito talento, com muito brilho. Quero agradecer a presença de vocês, desejar muita sorte na carreira que está iniciando. Deixa o telefone de contato aqui para quem quiser contratar a Raquel. E realmente tenho certeza que se alguém contratar lá, a noite vai ser especial, porque ela canta lindamente. E com muitas opções aí, no repertório nacional, né? Thais, eu queria muito agradecer, primeiramente, o espaço. É uma alegria nossa de receber ela. E realmente, como eu falei, uma referência, e é mesmo. Obrigada. Eu realmente também fiquei muito surpresa, positivamente, de estar aqui divulgando o nosso trabalho. Quem quiser contratar a Raquel Diniz, é o 9987-3831. Vai falar com o Márcio Dantas, ele é que é responsável nessa parte. Eu queria aproveitar para falar também de alguns parceiros. Você sabe que a gente, começando, a gente tem essa conta, é importante a gente ter alguns parceiros. Eu tenho a Niles Beauty. A Niles Beauty é uma nova franquia de beleza, que ela lida com unhas em gel, enfim. Eu não seria nada sem a Niles Beauty, realmente. E a Sobrancelhas Fio Fio, ela fica localizada lá no JFC Trade Center. Além da Lança Perfume, que é um novo parceiro aí também. A gente está com a Denim, a Denim é a gestora da Lança Perfume, e ela também está dando esse apoio aí nas produções. Que linda, maravilhosa. Obrigada, Raquel. Vamos encerrar vocês tocando aí um pupurri rapidinho aí. Encerrar com Raquel Diniz e Alain Felipe. São Barroque agora. Você com essa mania sensual De sentir e de olhar Você com esse seu jeito contagiante Não sei, assim você acaba me conquistando Eu sei, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Eu sei, assim eu acabo me entregando E nós queremos agora agradecer aos nossos patrocinadores Ao Shopping Jardins, o Shopping da Gente, onde tudo acontece por lá O nosso Shopping da Cidade Agradecemos também ao Chá Maratá Eu sempre falo que a vida com saúde e sabor é bem melhor Prove e aprove a qualidade Maratá E crie o hábito de tomar chá Que é muito bom para a sua saúde E finalmente agradecemos a Maison Cherie Nossa parceira aí de quase 16 anos No mês de julho a gente completa 16 anos Vestida pela Maison Cherie Com novidades semanais Dora realmente capricha Chegarem quando o que há de melhor Nas grifes nacionais Para trazer para a sua fiel e exigente clientela De 39 anos no mundo da moda Isso mesmo, Dora com a marca Cherie Já completou este ano 39 anos de muito trabalho De muita pesquisa De muito amor ao que faz E muito sucesso Quer também ver as novidades na moda festa? Tem uma sessão especial na Maison Cherie Para você Quer mãe de noiva? Madrinha? Quer estar linda em algum casamento? Formatura? Aniversários? Comemorações? Vai lá na Maison Cherie Que tem aquele vestido Que é a sua cara Para você arrasar Tipo tapete vermelho E nós queremos agradecer sempre Essa parceria da Maison Cherie Vestindo TB já com a moda Outono e Inverno Tenha uma feliz semana E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau